E aí gente, beleza? Vamos para mais um vídeo aqui no canal E hoje eu quero fazer um vídeo bem legal, bem interessante aí Para vocês que querem saber como que funciona o aplicativo da 99 Pop de motorista Vou mostrar aqui como que funciona por dentro, certo? Desde o começo, aceitando uma corrida, todas as funcionalidades, cancelando uma corrida, certo? Tudo que o aplicativo tem aí, beleza? Na minha outra mão aqui, eu estou com o meu celular, um outro celular meu aqui Eu estou com o aplicativo da 99 de passageiro aberto E aqui onde eu estou gravando é o de motorista, tá? Então eu vou fazer uma chamada aqui Como eu estou próximo, praticamente no mesmo lugar Acredito que vai dar certo de cair a corrida para mim mesmo, certo? Eu estou fazendo isso para poder ter tempo, tranquilidade, para explicar para vocês certinho aí, tá? Beleza? Então você que tem interesse aí, quer saber como que funciona Eu só peço uma coisa, ajuda a nós aí, certo? Deixa o seu like no vídeo E no final do vídeo, comenta lá, deixa o seu comentário O que você acha do aplicativo Alguma melhoria, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, beleza? Vamos lá Deixa eu ficar online aqui Conectar Certo? Estou online aqui, agora no meu outro celular aqui Eu vou chamar o motorista Vamos ver se vai dar certo Certo? Confirmar Procurando o motorista Vamos ver se vai cair a chamada aqui Maravilha! Quer ver o que é? Vamos ver É isso mesmo, gente Vamos lá Aceitando a corrida Tá? Vamos lá Aceitei a corrida Então vamos lá Aqui eu estou na tela inicial Assim que você aceita a corrida Certo? É... Como eu estou praticamente no mesmo lugar Um minuto Entendeu? Tá, aqui ó Aparece o nome Marinho Aqui embaixo Que é o nome do passageiro Certo? Sou eu mesmo Sou aqui No outro aplicativo De passageiro Certo? Aqui nesse botão do lado Onde está escrito Marinho É o chat Tá? Se eu clicar aqui Eu converso com ele Eu vou mandar mensagem para o passageiro Quer ver? Eu vou pôr assim Onde você está? Ó Onde você está? Aí eu vou pegar o outro celular Vou visualizar aqui E vou responder KKKKK Pronto Olha lá Beleza? Então aqui é o chat Aqui do lado É para me ligar para ele Beleza? Deixa eu clicar aqui para vocês verem Eu faço a ligação aqui Tá vendo? Beleza? Vou voltar aqui Porque isso não interessa muito Porque não há necessidade De fazer ligação Certo? Então vamos lá Aqui em cima Embarcando o passageiro Certo? Tá lá o endereço De onde ele está O Antônio Frederico Zanã Que é onde eu moro Tá? Tá? Beleza? Aqui nessa seta Onde está escrito Ir Você vai clicar nela Para funcionar Opa Escolha meu mapa Navegação pelo aplicativo Certo? Tá vendo aqui Onde está escrito mais Onde está escrito mais Em cima dessa seta É onde você vai ver O endereço Para onde ele vai Tá? No aplicativo da 99 Você consegue ver Para onde o passageiro Vai antes de Encontrar ele Tá? Então é só você clicar Aqui no mais Em cima Clicou no mais Vai aparecer aqui O nome dele O endereço Onde ele está E para onde ele vai Shopping Guatemi Beleza? Foi o endereço Que eu coloquei Cancelar a corrida Por exemplo Se você está muito longe Dele E ele vai andar Um quilômetro Você acha que não compensa Clica aqui em Cancelar a corrida Certo? Quer ver? Eu vou cancelar aqui Para vocês Eu vou clicar Mas não vou cancelar Cancelar a corrida Certo? Então eu não vou cancelar É só para vocês verem E aqui central de ajuda Beleza? Vou voltar aqui Então Essa primeira parte aqui Você tem essas informações O endereço O nome do passageiro Onde ele está E para onde ele vai Tá? Então vamos começar Cheguei no embarque Tá? Vamos dizer que você chegou lá no embarque Você precisa Jogar o botão aqui para o lado Cheguei no embarque Certo? Aguarde o passageiro embargar Antes de iniciar a corrida Deixa eu abaixar aqui Porque essa vozinha é irritante É Então beleza Chegou Eu estou aguardando ele Pá Beleza Iniciar a corrida Vamos dizer que ele entrou no carro Pá, pá, pá Beleza Entrou no carro Iniciar a corrida Só jogar para o lado amarelo aqui Pronto Aqui está a rota Ele já está dentro do meu carro Está vendo que aqui mostra No canto aqui embaixo Quando está escrito Finalizar corrida em amarelo Mostra R$4,70 Que é o preço Mínimo que ele vai pagar Entendeu? Independente Se ele andar dois quarteirão Três quarteirão E falar para você Ah, para aqui Ele vai pagar esse valor Tá? E está marcando aqui em cima Shopping Guatemi Oito minutos para eu chegar lá Três quilômetros de distância Tá? E o bom da 99 que eu gosto É conforme você vai correndo Tá? Você vai fazendo a sua corrida Vai mostrando o valor aqui do lado Para o passageiro Ele vai acompanhando O valor que ela está Entendeu? Beleza? Então Aqui já finalizou a corrida Para você ir É aqui, ó Na setinha ir Apesar que aqui também dá para você Dá para você Trabalhar e fazer a corrida Certo? Dá para você ver Mas eu gosto De apertar aqui, ó Nessa seta direita em cima Ir Clicou aqui Beleza? O que vai acontecer? Vai abrir aqui Olha só o que me faltava Não abri agora Nessas alturas do campeonato Aí está abrindo Aí vai abrir o aplicativo certinho De perto O GPS Beleza? Agora não Ah, tá Foi Tá? Beleza? Aí está aqui, ó Está vendo essa Aí mostra aqui em cima O endereço Para onde eu estou Total 7 quilômetros 3,2 É, 7 minutos 3,2 quilômetros Distante Coletar dinheiro Então essa corrida É em dinheiro Quando está em cartão Está escrito assim Pagamento em voucher Tá? Fica ligado nisso Entendeu? Para você saber Se a corrida Está no dinheiro Ou no voucher Voucher é o cartão de crédito Beleza? E aí é só você andar aqui Tá? E você Chegou lá Finalizar a corrida E recebe o dinheiro Beleza? Algumas pessoas Têm dúvida Na Naquele SMS Tá? Que você conversa Pelo chat O que acontece? Quando você entrou Nessa tela aqui Aí some Aquela tela de mensagem Entendeu? Quer ver? Eu vou fazer um teste Aqui para vocês verem O que vocês vão fazer Vou escrever aqui Corinthians O meu outro celular Porque eu sou corintiano Vamos lá Eu vou enviar Não sei se você escutou Mas fez um barulhinho Certo? Aqui fez Fã O que acontece? Aqui você não vê Que o passageiro Te mandou mensagem Então Quando você perceber Que você recebeu Uma mensagem Onde você tem que ir? Você tem que voltar Entendeu? Volta Ou você clica aqui em cima No X Aí você volta Para aquela tela anterior Entendeu? Cancelou lá Voltou Aí você vem aqui Volta como É... Voltar Sabe? Não tem a setinha do seu celular Que você volta as coisas Você está em um álbum de fotos Aqui na setinha Volta Certo? Volta meu filho Poxa, não foi não Aqui Clica no mais Lembra que eu falei? O mais Isso depois que a corrida Já está funcionando Clicou no mais Está aqui A bolinha aqui Vermelha Clica aqui no mensagem Aí você conversa Com ele Aperta aí Beleza Voltou no trajeto Volta Vai apertando o botão De voltar Voltou no trajeto Vai lá em ir Certo? E faz o trajeto certinho Tá? Beleza? E é exatamente isso Galera Não tem segredo O aplicativo é assim Que funciona Aí vamos dizer Que eu cheguei lá no shopping Tá? Não cheguei Mas vamos dizer Que eu cheguei Finaliza a corrida Aqui Finalizar a corrida Finalizou a corrida Me fez essa pergunta Porque eu estou parado Eu não corri Certo? Marinho Chegou ao seu destino? Às vezes acontece isso De uma pessoa Colocar um destino Como referência E ela não vai lá Ela vai em outro lugar Um quarteirão Depois ou antes Aí aparece isso Chegou ao destino? Tá? Sim Vamos dizer Que eu cheguei no shopping Sim Finalizar a corrida Certo? Vamos ver Aí vai aparecer aqui O valor da corrida Coletar dinheiro R$6,50 Beleza? É Coletei o dinheiro Tá? Beleza? Continuar correndo Ou parar? Se eu quiser parar Não ficar mais online Só parar Continuar a corrida Você continua Pronto Beleza? Aí aqui está o nome Do passageiro Marinho Se você quiser avaliar ele Tá? Tem gente que não sabe avaliar Passageiro na 99 Então eu vou falar aqui Como que é Você quer motorista Tá? Antes de você clicar em Continuar correndo Ou parar Você clica aqui Avalie Porque as vezes o cara É bagunceiro Vomitando seu carro Sei lá Enfim Clica aqui Avalie Aí você vai colocar as estrelas Quantas você quer Tanto avaliar mal Como avaliar bem Ou avaliar bem Bom Educado Pontual Simpático Se quiser deixar um comentário Clica aqui Deixa o comentário Beleza? Bom Educado E Vamos colocar aqui Muito atencioso Pronto Certo? O passageiro é muito atencioso Vamos lá Ou se quiser meter o pau também Que é um cara folgado Chato Porque tem uns caras Que eu vou falar pra você Só por Deus Enviar avaliação Beleza? Continuar correndo Já era Ó Tá vendo aqui ó Aqui em cima Apareceu 4,70 Como eu não tinha feito corrida Tava zero Apareceu aqui ó 4,70 Certo? Que é o que eu comecei a trabalhar hoje Aí tô online Tá buscando novas corridas Beleza gente Eu vou desligar aqui Pra mim não receber chamada Tá Ah tá Vou falar um negocinho aqui ó Já no final Definir destino Quando você quer Definir destino É você Por exemplo Eu tô aqui no meu bairro Eu só quero fazer viagem Que vai pro centro da cidade Aí eu coloco aqui o bairro Entendeu? É Não vou colocar shopping Shopping Guatemi Vamos, vamos, vamos Aqui ó Shopping Guatemi Sim, entendi Beleza Ah, não foi Calma aí gente Muita calma nessa hora Ah tá Ah, é porque tá muito perto o shopping Então tem que colocar uma coisa mais longe Vamos colocar aqui Oasis Eventos Que é um lugar onde Tem muito evento na minha cidade De show Sabe? Então vou colocar aqui Oasis Tá lá Oasis Confirmar Oasis Certo? Destino definido O que acontece É acontece que Eu só vou pegar a chamada Que vai pra esse caminho Entendeu? Eu que sou motorista Só vou pegar pessoas Que tá indo nessa rota Em direção ao oasis Beleza? Só que aí quando você fizer isso E usar isso Você não pode esquecer de voltar aqui No menuzinho aqui Definir destino Excluir destino Aqui no canto No x Confirmar Porque se não Você fica só nessa rota Você não recebe chamada Beleza gente? Agora eu vou desconectar aqui É exatamente As funcionalidades Do aplicativo Da 99 para motorista É isso Exatamente isso Tá? Espero poder ter ajudado vocês A ensinar algumas dúvidas Então Deixe seu like Compartilhe esse vídeo Me ajuda aí Se inscreve no canal Você que não é inscrito E Até o próximo vídeo No próximo vídeo Eu vou fazer exatamente A mesma coisa Com o aplicativo da Uber Beleza gente? É isso Um forte abraço Fica com Deus Tamo junto Qualquer coisa Chama nos comentários Valeu? Até a próxima